A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta, a apresentação, Wander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos falar aqui dos assuntos que interessam a São Roque e região. E hoje nós vamos falar aqui de trânsito. Nós estamos recebendo, vou mostrar aqui o nosso convidado, o Wanderlei Martins Pascoal, que é o chefe da divisão de trânsito da Prefeitura de São Roque. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Wanderlei, que está ao lado do Zé Balay, no nosso plenarinho. E o que eles trouxeram de documento aqui, viu? Wanderlei, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar do trânsito de São Roque. Boa tarde, Wanderlei. Boa tarde, Wanderlei. Boa tarde, Zé. Pode ser bem próximo, por favor. Boa tarde a todos aí. Eu que quero agradecer a presença aqui para poder tirar algumas dúvidas aí com uma coisa tão importante que é o trânsito. É isso aí, o trânsito de São Roque, por ser uma cidade antiga, ruas estreitas, tudo isso dificulta, não é, Zé Balay? Você que há muito tempo pilota pelas ruas da cidade. Faz algum tempo que não. Estou andando a pé, isso sim. Não, mas então, para o que a gente tem uma noção dessa situação toda do trânsito, e você acabou de dizer, cidade antiga, etc. e tal, eu não sei, já fazendo uma pergunta para o Wanderlei... Já vai começar? Pode começar. Não, não, nesse aspecto que você falou de uma cidade pequena, o centro pequeno, uma cidade que tem as vias estreitas e tal, se o Wanderlei tem condições de dar uma informação, por exemplo, do número de veículos aqui que circulam em São Roque, porque tem informações aí de que é um número significativo, alto para chuva. São Roqueense adora carro. Tem muito carro em São Roque, Wanderlei? É registrado no município. Está ligado? Está só ligar aí? Isso. Registrado no município tem por volta de 55 mil veículos. E nós temos uma população de quanto? 90. Acho que nem chega a 90. É uns 80, 88, 89. Tem quase um carro. E assim, a gente conta com placas de São Roque, fora da redondeza que gira aqui também na nossa área. Então, só carros emplacados em São Roque, 50 mil? Em torno de 50, 55 mil veículos emplacados. Não tenho o número exato aqui, mas... E sem contar que tem carro de São Roque emplacado, mas também em outras cidades, mas a gente tem muito carro de Mairinque, de São Paulo, Varjo Grande. Então, realmente, tem bastante carro. E, por ser uma cidade antiga, ruas estreitas, isso dificulta muito o trânsito na cidade, organizar esse trânsito, Vanderlei? Sim, com certeza. Eu costumo até brincar que é muito carro para pouca rua, que você acaba... Em determinados pontos, igual a gente estava conversando aqui anteriormente, acaba ficando difícil, porque você tem uma ação naquele determinado ponto, mas você vai tirando o problema de um lugar e jogando para o outro. Você puxa daqui e congestiona ali. Então, são ações que devem ser tomadas. A gente também trabalha muito na maneira eletrônica, igual alguns semáforos agora vão receber um dispositivo novo, que ele consegue visualizar quantos veículos estão vindo em cada fase. O semáforo inteligente. É, que se fala nisso há muitos anos, até foi adquirido em administrações passadas, mas ele nunca funcionou de forma inteligente, que falta um laço que detecta quantos veículos estão vindo. Então, muitas vezes você para no cruzamento, você vê uma fila grande de um lado e do outro uma menor quantidade. Então, ele consegue perceber isso e vai liberando o carro conforme a demanda. Automaticamente. Automaticamente. E ele faz o sincronismo tudo automaticamente, porque ele tem que, por exemplo, ali na Avenida Brasil, com o Antonino Dias Bassi, tem um semáforo ali que ele tem uma contagem regressiva para abrir para a Marginal e para abrir para a Avenida Brasil. E eu fico, às vezes, imaginando para regular, colocar tudo em sincronia ali, e automaticamente ele vai fazer isso. Foi até bom tocar no assunto de semáforo, porque o pessoal, às vezes, questiona. Pô, eu chego no semáforo, eu fico lá 50, 60 segundos parado e, na hora que ele vai abrir, ele abre 10, 12. Só que o que ele fica parado é a somatória das outras fases, incluindo o amarelo. São três ali, às vezes. Sim, a maioria dos nossos semáforos são quatro fases. Quatro fases. Então, você acaba tendo ali o amarelo, que entra nessa contagem, na hora que você está parado ali, o vermelho de segurança, que também é o momento que, a hora que fecha lá, não abre automático, ele dá alguns segundos para poder abrir. Então, é comum, porque é a somatória das fases. Então, isso daí você consegue melhorar com o laço detector, com essa tecnologia. Hoje, já é uma tecnologia mais moderna, ele é um laço virtual, você não precisa rasgar o chão. Se a Sabesp for abrir... Em São Paulo, o que ele faz, como se tivesse uma fita, colada com um piche ali por cima. Mas isso já é ultrapassado. Já é ultrapassado. Igual o nosso radar. Nosso radar, ele não tem isso no chão. Ele já é um sensor que ele capta virtualmente, ele mede a velocidade virtualmente do carro. No caso do semáforo, ele vai identificar a presença do veículo ali. Aí, ele vai fazer a contagem e vai liberar. Hoje, você trabalha através de estudo técnico para você poder fazer a distribuição de tempo nos semáforos. Então, não é uma coisa também que você inventa e coloca. Só que é muito complexo, porque o nosso, por incrível que pareça, você pega o semáforo da Loja 100, por exemplo, ele tem muita alteração de fluxo ali. É ali que eu ia falar. Por exemplo, já vou passar depois para o nosso saiu, mas, por exemplo, você seguindo a Tiradentes para a Praça Armatriz, às vezes a fila vai passando ali, Brinha Ribeiro, Marino Camurça, está chegando quase na Tiradentes e começa quase que prejudicar o trânsito ali na rotatória do Bandeirantes. Quem está subindo ali pela Tiradentes encontra uma dificuldade grande ali. Sim, nesse horário do pico da tarde. Ou na hora do almoço. Principalmente no pico da tarde. Na hora do almoço da tarde é a pior parte, porque são todos querendo ir pelo mesmo caminho. E igual a gente costuma dizer, a gente meio que dirige por costume, você está em uma rotina de anos passando pela mesma rua. Mas o que a gente orienta é que procure um caminho alternativo. Porque tem outros caminhos. Você consegue desviar, muitas vezes, daquele movimento ali. Mas a gente está trabalhando em cima disso agora. Isso você tem uma expectativa? Já adquiriu? Já não adquirimos, mas está em processo de solicitação. Essa semana que vai entrar agora, a gente vai solicitar. Já está com criação de código feita, já tem a receita reservada para isso. Uma suplementação que a gente fez de uma verba que sobrou do ano passado. E a gente vai fazer a implantação disso. Pode funcionar. E vai nesses pontos mais complexos. A gente vai iniciar em dois, porque acaba sendo... Tudo que você mexe com parte de sinalização viária acaba sendo um valor meio alto. Então, a gente vai começar por dois cruzamentos, que é ali da Barão de Piratininga com o João Pessoa, antigo Poço do Oeste, que a gente fala, e o semáforo lá da Santa Casa. Tem uma reclamação de quem sai da Santa Casa, que fala, espero 58 segundos, 1 minuto, e quando abre quem está descendo a Santa Isabel, pô, nove segundos. Então, ali você acha que vai dar para dar uma ajeitada ali? Não vai fazer milagre, mas vai melhorar 80%, 90% o fluxo. A gente também tem algumas ideias ali na Rua da Santa Casa, mas a gente não tem nada concreto, não vou ainda divulgar por enquanto, mas, posteriormente, a gente acaba falando... A Rua da Santa Casa é uma rua sem saída, né? Sim, a gente tem que entender que é uma rua sem saída, a gente tem um acesso só para o hospital. Então, é baseado nisso que tem uma ideia ali. É, para que as emergências, as urgências também não fiquem prejudicadas. Você cai um poste ali, você não consegue acessar o hospital. E eu sei que você está planejando, mas seria uma entrada, sei lá, de repente, para outra rua, pela Rua Santana? É, uma coisa parecida com isso aí. Não vou divulgar porque não tem nada oficial ainda. Ela é um hospital, de repente, você falou, cai uma árvore na rua do hospital, não entra ninguém no hospital? Ninguém. Com algum acidente mesmo. São ações que você tem que ir tomando para melhorar, né? Prevendo o que pode acontecer também. Porque são as mesmas ruas, só que a quantidade de carro cada dia cresce mais. Então, se você olhar anos atrás, igual quando eu entrei na prefeitura em 2000, você interditava uma rua para você fazer uma manutenção, assabésp, mexer, alguma coisa do tipo, não tinha problema nenhum. Se você interditar uma faixa da marginal hoje por questão de obra, igual teve uma na ponta, quase próximo ao Poço do Mané, uma faixa de fluxo que estava interditada já ocasionava a fila no horário de pico. E a gente ainda tem que agradecer porque a gente tem curtos horários de pico, né? Não é uma coisa que se estende pelo dia de pico. É, então. É por isso que a turma pega muito no pé nesse aspecto, né? Sim, sim. Então, porque você tem uma situação que não é terrível, como em alguns centros urbanos maiores, congestionamentos e tal, São Roque ainda não tem isso. Mas tem alguns momentos em que o fluxo pode ser resolvido ali com a interferência direta do agente, né? Então, isso tudo a gente vai conversar daqui a pouco. Vamos conversar. Deixa eu só pegar o boa tarde do nosso Jair Ribeiro, nosso presidente, que adora dirigir também. Motorista exemplar, nunca recebeu uma multa. Todo mundo já recebeu uma multinha na vida, né, Jair? Jair, boa tarde. Você que está acompanhando o trânsito, lembrando que são imagens ao vivo da Praça da Matriz, são imagens das câmeras da Associação Comercial. Olha, eu vi alguém recebendo uma multa fazendo isso daí. Depois eu comento com o Vanderlei. Vamos falar. Então, é o seguinte, foi uma coisa que a gente fala. Lucas, depois coloca aquela outra imagem da câmera. A gente tem falado aqui, o Vanderlei que já acompanhou a gente falando isso também, que tem placas na Praça da Matriz que é proibido circular de bicicleta. E vira e mexe aí, já vai passar um cara de bicicleta. Mas, primeiro, vamos com a pergunta do Jair aqui. Boa tarde, Jair. Primeiramente, boa tarde, Vander. Boa tarde, Vanderlei, Zé Balaia, todos os ouvintes da Jura Mix. Hoje foi um tema legal, porque hoje eu estive em São Roque e eu tenho uma pergunta para fazer para o Vanderlei. Então, pode mandar a pergunta para o Vanderlei. Você já está com a multa fresquinha ou não? Já estou com a pergunta fresquinha. Eu estive em São Roque hoje, junto com a minha esposa, fui tentar estacionar o veículo ali. Achei o local para estacionar. Só que eu não achei o local para comprar o talãozinho. Eu achei que é muito difícil, porque tem comércio que não tem, para você adquirir aquele talãozinho. É onde pode gerar um pouco mais de transtorno para a população. Que rua você parou? Fui ali na... Descendo a Tiradentes, ali, virando a direita, sentido a cada cidade. Enrico Delarco. Isso. Descendo a Tiradentes, você não pôde virar a direita ali. Pedro Vaz. Pedro Vaz. Isso, Pedro Vaz. Descendo ali, onde você vai, sentido o mercado de estância. Ah, então. Isso daí. Ponto de venda da Zona Azul. Como é que está, Vanderlei? Por que com toda essa mudança que a gente teve na cidade? Então, a Zona Azul está funcionando de maneira provisória, como a gente já divulgou, porque tinha o contrato com a empresa, que foi fechado na administração passada, e teve alguns problemas lá e foi cancelado. Ainda está em trâmite... Cabe recurso. Cabe recurso. Ainda estamos aguardando isso. Então, para não ficar... O centro ficou algum tempo ali sem a Zona Azul e virou um caos. Aí, por nós mesmos, a gente voltou a operar, como antigamente, no sistema do talão, do papel. Só que sempre foi dessa maneira, porque a gente precisa do apoio do comerciante para vender. A gente não tem como manusear dinheiro. As meninas também que ajudam no controle de tempo, que foi uma parceria com a Associação Comercial, eles também não manuseiam dinheiro. Então, a gente depende muito do apoio dos comerciantes. Até faço apelo aqui para quem não está fazendo a venda, venda para... Porque não pense só no valor financeiro, do lucro do cartão, que não é alto. Que não vai ter troco. Exatamente. Na rotatividade. E também a gente pensa assim... Eu não sou comerciante, mas a gente entende que, obrigatoriamente, o cara vai ter que ir atrás do cartão de Zona Azul. Então, ele vai ter que adentrar aquele comércio. Então, de repente, ele vai acabar vendo um produto ali onde ele vai acabar comprando. Mas, então, é uma maneira provisória. A gente já está começando as pesquisas. Vamos visitar algumas cidades aí onde já tem um sistema que a gente tem ideia de implantar novamente. De uma forma terceirizada. De repente, uma concessão. Não sei ainda qual vai ser o certo. A gente já tem em mente o que vai colocar. É parquímetro, só o parquímetro não mais. A gente tem a intenção de colocar o aplicativo. Só que não só o aplicativo, porque ele não atende toda a nossa população. Você pega uma pessoa que não tem acesso à tecnologia por algum motivo. Então, o monitor também vai ter um aparelho para ele poder inserir o cara que não vai ter o aplicativo. E também, a terceira opção é o ponto de venda nas áreas comerciais. Esse sistema já tem em alguma cidade que você quer implantar em São Roque ou ainda não? Tem, tem em alguma cidade já tem. Nem sempre trabalhando com esse tripé, que a gente tem a ideia. Ou com um ou com outro. Mas a intenção nossa é já elaborar uma coisa bem feita para que funcione bem. Agora, sem a Zona Azul, o trânsito... A região central ali de São Roque não tem jeito, porque vira uma loucura. O comércio não tem vaga. Não dá para funcionar. Como ficou nesse período em que ela deixou de... De funcionar, né? Operar, ficou muito complicado para você encontrar uma vaga. Que já houve, já tem o hábito das pessoas, a rotatividade ali do trânsito. Então, você ficou muito confuso o trânsito. Muito confuso. Então, é o seguinte, deixa eu aproveitar que a gente está com a imagem da praça. Circular de bicicleta na praça, Maneli. Olha lá, aquele lá está correto. Olha lá, aquele está correto. Bem na hora, a imagem já ouviu para lá. Está passando, empurrando. É isso que tem que fazer? Tem que pegar e empurrar a bicicleta em uma praça? Sim. No caso, aí tem algumas sinalizações. A gente até admite que acho que não está sendo o suficiente para ser visualizado. Tem uma ali naquele poste, depois tem uma na descida do calçadão, tem uma lá embaixo no calçadão. Próximo da catarinense e tal. Algumas pessoas sabem que não pode e acabam passando, porque acaba caindo na questão do quê? Se você comete uma infração com um veículo, com uma moto, com um carro, com um caminhão, você é penalizado, você é autuado. Agora, um rapaz passando de bicicleta, o jeito que eles passam, você não consegue nem ver a cor dela direito. Ele voa ali, né? Ele tem que ser abordado, ele tem que ser orientado e coisas do tipo. Então, como a gente fala, o contingente é pequeno, você não tem como ficar cercando a praça o dia todo aí. Mas a gente até já conversou na divisão de sinalização para a gente tentar melhorar essa sinalização e fazer trabalhos divulgando sobre essa proibição. Um pouco da presença do agente, não o dia todo, claro. Eu lembro que, há anos atrás, deu uma polêmica no Largo dos Mendes, que também teve uma restrição lá. Lá tem placa também. Aí comentaram, uma área de lazer não pode andar de bicicleta, mas uma coisa é você andar com uma criança de três anos e outra coisa é uma pessoa passar com uma bicicleta de corrida ali a 50 km por hora, 40, 50, entendeu? Olha lá, ele mostrou a foto. Essa foto que tem lá na praça. Tem algumas, né? São umas três ou quatro. Tem no calcadão também. Tem uma próxima, o busto do barão ali. Então, mas o que você falou? Passa um rapaz de bicicleta ali. Como é que ele é autuado? Pelo RG? Então, não tem autuação. Está tramitando uma maneira de fazer autuação em pedestre, em ciclista, mas não tem nada definido. O pedestre pode ser autuado também. O Código de Tânio, você cita a autuação de pedestre, mas não fala como você vai fazer. Então, a gente acaba tendo problemas com o pedestre. Por exemplo, tem uma escola que desce um pessoal grande e eles vão meio que pelo meio da rua. Até a gente está fazendo uma palhaça. que a gente é cinco e pouco da tarde, desce muitos estudantes ali e sobem também. Sim, a gente já tentou fazer, tentamos fazer ali uma passagem para eles, segura o veículo, o veículo tranquilo, você dá a hora de ir parado, ele para. Mas na hora que é para o pedestre parar, para eles pararem. Então, você tem uma dificuldade com isso. Outro exemplo é no calçadão também, da Estevul. O pedestre não para, aí o trânsito começa a estrangular. É, ali tem um projetinho também. Vamos ver se esse ano a gente consegue implantar e colocar um semáforo de pedestre vinculado lá com, sincronizado com o da Rui Barbosa. Rui Barbosa, isso. Porque daí fica, no sábado principalmente, fica um caos ali, que trava tudo. Cada um vai saber a sua vez correta de passar ali. Então, quer dizer, então vocês estão hoje estudando aí, por exemplo, Santa Casa, deveríamos ter alguma mudança ali para o acesso, uma melhora. O que complicou ali, só cortando você, foi o fechamento da alça de acesso. Até o prefeito já mandou ofício, solicitou para tentar abrir aquela alça de acesso da Raposo. Então, porque quem vinha do Tabuão, ele já conseguia acessar ali, ele não passava nessa nossa área central. Como fechou, o fluxo desceu todo para o semáforo. É um local que já era carregado, complicou mais ainda. Antiga Rua Santa Cruz ali, que virou um pedaço Benedito Marques. E eu vejo ali, às vezes eu saio de manhã por volta das sete e meia, ali na Santa Cruz, o trânsito às vezes vai parando, parando, chega quase próximo uma padaria São Bartolomeu, lá no recanto da Festa do Vinho. E ali, porque é o pessoal descendo. Até às vezes eu falo, pô, por que quem não vai seguir pela Raposo já não sai ali para entrar no Grêmio, pela José Bonifácio? José Bonifácio está vazia num horário desse, por exemplo. Então, são as rotas alternativas que eu citei agora há pouco. É, porque é isso daí. E outra coisa, quando a gente está ali na Rua Santa Cruz e a gente vai chegar no semáforo da Capela de São Pedro, tem uma plaquinha ali, direita, livre e com cuidado. E isso tem no trânsito ou foi uma maneira que se encontrou para dar passagem ali? Isso existe, direita, livre e com cuidado? Não, direita, livre e com cuidado onde não tem travessia de pedestre, porque você caracteriza a passagem pelo cruzamento através da faixa de retenção. Entendeu? Então, toda a direita, descendo aí não, tem um exemplo desse, só que lá foi sinalizado da maneira mais atualizada, com o D a preferência, que é o que a gente vai fazer na Santa Casa também. O que não pode, onde não pode ter é onde tem a passagem de pedestre na transversal, entendeu? Para não ter risco nenhum. Não tendo uma vez para o pedestre, aquela passagem sempre passando direto. É uma maneira de desafogar. Jair, tem mais uma colocação do trânsito, Jair? Aliás, Lucas, depois passa para mim o meu celular, se é bala, e se tiver alguma dúvida do trânsito... Eu não coloquei, cara. Sabe o que é? Alguém ficou de me passar uma pergunta para fazer para o Vanderlei? Não, mas vamos falar. Não passou, mas eu vou pôr aqui no Facebook. Eu comentei lá nos bastidores que o Mairink está precisando... Olha lá a bicicleta. Olha aí. E eles fazem as piruetas deles lá. Esse passou rápido, hein? Mairink está precisando também de ser implantado na Zona Azul. E até o Vanderlei disse que comentou que eles também entraram em contato com ele para como é instalado, como é feito esse projeto. Então, vou deixar aqui uma ordem para os pessoal de Mairink que querem instalar essa Zona Azul em Mairink, para entrar em contato com o Vanderlei para o mais rápido possível instalar essa Zona Azul em Mairink, porque Mairink está um caos para você estacionar. Não tem cabimento, mas você é Mairink, você não acha lugar para estacionar. E muito menos estacionamento em Mairink, só tem um estacionamento que fica muito longe do centro ali. Então, acho que o pessoal de Mairink, executivo, legislativo, entre em contato com o Vanderlei e tenta viabilizar o mais rápido possível essa Zona Azul para Mairink, que eu acho que é fundamental essa Zona Azul porque está um caos Mairink para se andar. Hoje, se tem que ter uma Zona Azul é contestada em algumas cidades, mas não dá para ficar sem a Zona Azul. A gente cai naquela questão. Tem gente que para o carro sete da manhã e vai tirar cinco da tarde. Gente que vai trabalhar em São Paulo, estaciona o carro e toma conta ali, não é, Vanderlei? Isso... E funcionários também, da área central também. Funcionários. Você pode reparar, você começa a perceber alguma coisa estranha quando você vê os estacionamentos cheios na via pública e as lojas vazias. Então, você começa a achar alguma coisa estranha nesse momento. com tanto carro e não tem... Então, acaba acontecendo isso. Aí toma conta, fica o dia todo e... Agora, falando do comerciante, às vezes o comerciante leva essa pecha, dizendo que o comerciante gosta de parar o carro em frente ao estabelecimento. Vocês recebem reclamações de comerciantes que falam, poxa, eu queria parar na frente da minha loja, tem isso, e solicita um espaço de carga e descarga ali? Tem, tem bastante. Não existe vaga indicada para uma pessoa só, para um comércio só. Aqui vai parar o dono da... Não, são vagas coletivas. Então, quando você cria uma carga e descarga, por exemplo, você está criando porque tem uma demanda ali na região. Então, você tem um bar, você tem vários estabelecimentos que vão fazer uso delas. Inclusive, carga e descarga, foi bom tocar também nesse assunto, que a gente tem dois tipos na cidade, só para informar. Tem uma carga e descarga que é proibida estacionar, exceto carga e descarga, que você faz com qualquer tipo de veículo, e tem a carga e descarga que é proibida estacionar, exceto veículo, espécie e carga. Porque a gente tinha muita dificuldade com os caminhões. A gente já tem uma restrição de horário de caminhões no centro, que é das 10 às 19. E no horário de permissão, eles chegavam e tinham um carro de passeio na carga e descarga, muitas vezes pegando um objeto pequeno, que ele poderia ter parado em outro lugar. Então, a gente criou esses tipos de estandes. Já tem algum tempo já. Eu estou aproveitando o espaço para falar sobre isso. Não, é importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu estava carregando, eu estava com, sabe? E outra coisa também, a carga e descarga é para você executar a operação de carga e descarga. Não é para você estacionar o carro lá e comprar uma televisão, por exemplo. Você está efetuando a compra, já é para a civil da atuação. Você tem que efetuar a compra assim que ela estiver pronta, você encosta o carro, vai e carrega o que você tem que carregar e vai embora. E aí, então, tem esse... Então, explica os dois tipos de placa. Por exemplo, que a gente tem que observar. Proibido parar e estacionar, exceto carga e descarga. Essa é aquela que você para com qualquer tipo de veículo para fazer uma carga e descarga. Não precisa ser um caminhão de uma empresa. Se eu quero deixar num lugar ali que eu vou descer com micro-ondas para arrumar, uma televisão, eu posso parar. Exatamente, pode parar. E se encosta um caminhãozão atrás de mim que ele vai descarregar, ele fica... Não, você está no seu direito. Ele fala, é o nosso lugar de parar para eu descarregar. E outra gente também indica, porque tem pessoas que às vezes, por exemplo, você para na carga e descarga próximo ao shopping. Você vai lá para dentro, tenta identificar de alguma maneira que você está fazendo a carga e descarga. Deixa o pisca-alerta ligado, uma coisa do tipo, porque quando você... Aí o agente consegue entender o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes ele chega até o local, você vê um carro trancado, o cara acha que o cara está parado e estacionado, entendeu? E a outra carga e descarga é proibido estacionar exceto o veículo espécie carga, que é van, picape, caminhão, então já pega o espécie carga. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Na sinalização, quando for parar. Deixa eu fazer o seguinte aqui para a gente pegar a participação dos nossos ouvintes. O Walter Rodrigues, o farol da João Pessoa, que vem da Barão de Piratininga, pouco tempo, passa três carros e já fecha. Você falou na Barão de Piratininga, ali perto do Posto do Oeste. É onde a gente vai implantar esse sistema novo. Vai ter uma mudança ali. Vai ter uma mudança. Essa semana mesmo a gente mexeu novamente no tempo dele, que ele foi descontrolado quando pegou fogo na Dakar, que o fluxo foi tudo desviado por ali, ele foi alterado o tempo dele e acabou ficando meio tumultuado o local. Agora, essa semana, a gente já deu uma primeira ajustada nele. Só que é o que eu falo. Ali é um local bem crítico. A gente tem um semáforo de quatro fases. Então, algum canto ali, sem esse sistema que eu estou falando, ele vai ficar meio represado ali. E a nossa preocupação é que, com o projeto da rotatória próximo ao Manelani, que está para sair, a fluidez vai ser muito maior para você entrar na cidade. Então, não adianta você conseguir ter um próximo do Manelani um acesso rápido, sendo que ali você vai represar. Então, mais do que nunca, a gente tem que implantar esse dispositivo lá. Pode falar. Com relação a... Porque o trânsito mexe muito com a vida das pessoas. Sim. E a gente recebe muitas reclamações para o pessoal que a gente conversa e tal, fala de alguns pontos que estrangulam a questão do Lago dos Mendes que nós estávamos conversando, sugestões para como resolver aquele problema que é do... da hora do rush, ali, vamos dizer, às 17 até às 18, 18 e pouco. E a gente vê a ausência dos seus... O Zé acha que poderia ter um agente de trânsito com um apito amigo que ele brinca orientando. Como é que... Pode ser feito esse cruzamento ali do objetivo, outros lugares? O que eu coloco sempre é isso. Pode ser que a solução seja essa, mas o que eu sempre bato na tecla é o seguinte, você não vê ninguém nesses momentos mais difíceis e complicados do trânsito. E, por outro lado, às vezes você vê o pessoal na caneta sempre. Então, isso é que às vezes eu estava comentando ontem aqui, que às vezes determinada ação dos agentes acabam afastando o respeito da população por ele. Entendeu? Então, a população... Você acha que pune devia se orientar mais do que... A punição, é claro que ela deve ocorrer quando você comete uma infração e isso está... Aí o sujeito vai estar abrindo mão de uma prerrogativa, vai estar prevaricando até. Então, o que a gente apela é o seguinte, para que haja uma relação... Um bom senso, Mas, então, mas que... Eu não sei... Uma solidariedade ali... Ele deve receber muitas reclamações, você atende o público, você deve estar... É isso que a gente está falando, você já deve ter ouvido. Então, o que a gente gostaria que houvesse é essa interação maior da população com os agentes de trânsito, principalmente você, que é o chefe, e que isso se transformasse numa relação mais cordial, não ficasse tão assim... Qual que, por exemplo... Puta o cara lá, o multador, aquele cara vai pretender... Isso, para a gente não ter o multador ou que o pessoal do trânsito só multa, como que é esse relacionamento? Qual é a orientação? Está errado, já multa ou vamos conversar? Como se fosse num jogo de futebol, o cara chega e dá aquela primeira pegada antes de dar o cartão vermelho, ter uma conversa, ter um amarelinho, como é que é isso? Antes de ele responder, eu só vou lembrar o que ele me falou, que, inclusive, meu filho foi multado ali na questão da Varanguera, na mudança, no radar, que de um lado é 50, do outro é 40, quando ele chegou a São Roque ele veio por 50, quando ele foi embora, ele achou que fosse 50, ele foi a 50 e tomou uma multa. Então, mas tudo bem, mas ele me falou... Lá é o radar, não dá para brigar com o videotape. Não, tudo bem, mas estou falando o seguinte, que ele me disse, Vanderlei, pode repetir aqui agora, que houve um período de orientação, quando você falou que autuava a pessoa, mas ela recebia a autuação, mas dizendo que aquilo ali era sem valor, só para dizer, olha, daqui para frente as coisas vão... Então, esse tipo de relação com o cidadão é que a gente reclama um pouco, porque você, às vezes, eu vi casos de multa... Então, dá esse exemplo que você falou, porque você falou que tinha um rapaz na Pedro Vaz. Na Pedro Vaz, na Pedro Vaz, na Pedro Vaz, você pode estacionar dos dois lados. Então, o sujeito chegou, entrou na Pedro Vaz pela Tiradentes, ali ele fez o contorno e foi no período em que não tinha... A Zona Azul estava suspensa e estava uma loucura para você... Aí ele viu que tinha um carro na frente que estava saindo. Dando sinal para sair. Ele parou e falou assim, esse carro vai sair e eu vou pegar essa vaga que está difícil. Só que enquanto ele parou e o outro carro estava saindo... O outro estava saindo e ele foi se posicionar para a manobra e ele recebeu uma volta. E veio o guarda e falou, se está parado em fila dupla, atrapalhando o treino. Então, isso que você fala de ter um pouco de bom senso... Até o motorista que saiu lá na frente achou um absurdo aquilo lá e quis interferir junto a gente. Então, vamos dividir para o André. Isso daí, o cara está ali para entrar, está embicando, mas ele dá uma seguradinha, já é multa? Ou ali pode ter uma conversa? Existe sim o bom senso. Se eu falar aqui, eu digo que 40% só dos veículos são autuados, 60% recebem orientação. O que gera polêmica, o que é divulgado é quem é multado. Entendeu? Se o cara nunca foi multado, ele não vai reclamar. Levou uma multa, já pega ódio, por exemplo. Então, aí vira o comentário. Mas, é feita uma orientação. Claro, os agentes, pessoal nosso, cada um tem um perfil, é um ser humano. então, ele, se for seguir o rigor da lei, como policiais antigos, que a gente conhecia na área central ali, de parou, já autuou, tal, não trabalha dessa maneira. Realmente, tem a orientação, tem casos extremos. Isso é uma infração de trânsito. Você está obstruindo a via para esperar, não parece, mas, se você estiver descendo a Marechal no horário de pico, se você fizer isso, se a pessoa que estiver lá for uma pessoa que não tem muita prática com o veículo, ela demorar para sair, você vai ocasionando. Imagine quatro, cinco pessoas tendo a mesma conduta na via. Então, é uma infração de trânsito. Agora, o que a gente orienta? É a forma de abordar, é o jeito de conversar, é verificar a situação. Um exemplo, hoje, em São Roque, a gente conseguiu atingir uma meta boa sobre passagem de pedestre. Pode reparar, a maioria dos veículos param para o pedestre passar. Sabe como a gente conseguiu isso? Infelizmente, através da autuação, porque a gente parava, vai atravessar, segurava o trânsito, o pedestre passava. Aí começamos a ver que quando você ficava mais a longe ou você não estava presente, ninguém respeitava. Então, o agente fica no local, se tiver a intenção de atravessar, o pedestre tem que demonstrar a intenção de atravessar, não é estar vindo, de repente virar. Se ele parar, se posicionar na frente da faixa, o motorista já entende que ele vai atravessar. Se ele não der a passagem, a gente vai fazer a autuação. E, através disso, a gente conseguiu um número expressivo. Se você olhar, se atentem nisso, você para numa faixa, o pessoal dá caminho. Dá a passagem. E dois detalhes. A gente recebeu aqui o André Ramalho, que é um menino que nasceu em Ibiúna, cresceu em alumínio, os pais estão morando em São Roque, mas para o meu amigo José Vicente, ele está jogando futebol na Áustria já há um bom tempo. E ele falou assim, olha, uma coisa que me chama a atenção em São Roque é o respeito na faixa de trânsito motorista, uma coisa que é normal lá na Europa e ele achou uma coisa positiva aqui. Então, a gente está melhorando nisso. Só que um detalhe, na faixa de segurança, onde não tem semáforo. No semáforo, eu já vi caso assim, que você para ali nas lojas 100 e a hora que você vai passar, porque o semáforo abriu para você e o tempo já é curto, vem alguém e entra na faixa. Então, o pedestre tem que saber que ele, ameaçou, que vai passar pela faixa, mas é onde não tem semáforo. Onde tem semáforo é a prioridade do motorista. É, daí ele tem que seguir. Normalmente, a gente tenta colocar o semáforo de pedestre para dar uma segurança maior. Só que isso ocasiona mais tempo de parada ali. E muitas vezes, na rodoviária mesmo que tem o semáforo de pedestre, você acaba vendo o pedestre não respeitando, né? E, nesse caso, ele não tem a preferência. Ele tem que aguardar o sinal luminoso dele para ele poder atravessar. Nesse ponto aí perto da rodoviária tem aquela conversão à direita, o pedestre fica confuso para achar naquilo lá. Ah, sim. Porque o sinal é fechado, mas fica aberto à direita. E o pedestre fica vendido ali. Sempre tem um lado aberto. Aí vai do bom senso do motorista, né? O que você perguntou, falou assim, hoje a gente tem multas na cidade. Aí o Zé estava levantando essa questão que ele tem observado que ocorrem muitas multas. mas, então, nossa opinião que se entende, multa demais o departamento de trânsito de São Roque ou está na média? Você acha ali que... Está abaixo da média, se você for reparar, pela quantidade de infrações que tem. Nesse período que ficou sem a zona azul, aumentou demais a infração, porque o pessoal força a parada, né? Você roda, roda, não acha vaga, você quer fazer uma coisa rápida, você acaba parando em qualquer lugar. E, muitas vezes, essa parada sua acaba ocasionando filas, né? Trava o trânsito. E, assim, detalhe, só voltando na primeira questão que a gente não entrou, muitas vezes não tem muito... Assim, você vê... Você está envolvido naquele congestionamento e, às vezes, você acaba vendo um agente monitorando ali para que não aconteça nada pior. Às vezes, a pessoa fica até brava, mas, se você tira de um ponto, igual eu falei, você acaba jogando para outro e outro. Então, tem que ter uma logística maior, um contingente maior para você conseguir abraçar tudo aquilo. É, porque, então, aquilo que nós estávamos falando dessa questão do rush ali na região do Largo dos Mendes, que a gente brinca a questão do apito, é tão pouco tempo que, se você fizesse essa interferência do agente no trânsito ali com o apito, mas você estava me dizendo que ali seriam necessários uns três agentes, pelo menos. Tem, porque você tem que ir puxando lá. Só que o que a gente foca, que a gente até participa do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é um convênio com o DETRAN, que é redução de acidentes. Essa ONU estabeleceu uma meta para ser atingida pelo Estado e o DETRAN acabou repassando uma verba para a gente para ter algumas ações. Inclusive, o radar iniciou desse projeto. Daí, foi uma alocação por um determinado período, depois o trânsito acabou assumindo... Não, é alocação. Equipamento de fiscalização de velocidade... É alocado. A maior parte é alocado. Você não consegue depois dar uma manutenção adequada e tal. Então, o que a gente preserva, o que a gente foca é acidente, é prevenção de vida, para não haver mortes no trânsito. Então, num comparativo, até esses dias, chegou em meio de vir para ter trazido aqui, eu parabenizando o município pela diminuição que a gente pegou. Por exemplo, hoje em dia... De óbitos de acidentes de trânsito. Por exemplo, você tem aí... Quantas pessoas morrem por mês ou por ano em acidentes de trânsito em São Roque? Eu não trouxe aqui. Mas é um número baixo. É um número baixo. O que acontece? Esse acidente aí, esse garoto que faleceu, não, não, não... Foi em Ibiúna. Pega pela rodovia. Foi esse menino que é da bota essa semana. Foi lá na Quintina de Lima, ainda no trecho de Ibiúna. É lá e entra em DR. O que acontecia? Nós tínhamos um... O InfoSiga, que ele dava o número geral. Então, pega município de São Roque, 30 mortes, por exemplo. Só que daquelas 30 mortes, você juntava o Alívio Taglaçá, a Quintina de Lima, juntava tudo. E nas reuniões, por isso que não foi até uma maneira boa que ingressou o município para o movimento. Foi o número alarmante de mortes. Quando chegou lá, em Detran, nas reuniões, aí que destrinchou as informações que percebeu que era mais em rodovia do que na área municipal. que pega uma área da Raposo ou pega da Castelo, Branco, Branco... É, o acesso. Você pega a Raposo, Castelo, a Quintina de Lima, a Engenheiro, o Renê, São João. São todas rodovias. E acontecem bastante... E aí chamou a atenção, mas na região central não são tantos... Não são. Eu não trouxe um relatório aqui, mas são poucos. E qual é... Para a gente até girar aqui depois as perguntas dos ouvintes também, qual é a maior causa da multa? É celular, é velocidade, é passar no sinal? Então, hoje aqui, o primeiro colocado, digamos assim, do ano de 2019, está sendo o dirigir segurando ou manuseando o celular. Porque a gente tem, são duas infrações distintas. Ah, é? Uma é falar ao celular, a outra é manusear o celular. Porque antigamente era só falar ao celular. Como virou moda... WhatsApp... É, mensagem. Então, o pessoal estava falando. Aí ficava... Manuseando também. Agora tem a manusear. Se você pegar o celular para olhar a hora, é uma infração de trânsito, dirigindo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E essa é a que mais dá multa? Desse ano aqui foi a que mais deu multa. E em segundo lugar, quem está aí? O segundo lugar é o radar. Ainda... O radar... Os radares, né? Os radares. A Avenida Bandeirantes, Varanguera. O que a gente tem de radar. Até se você puder responder só um pouquinho mais rápido, a gente tira mais. Por que que na Varanguera, como falou o Zé Balaio, quem chega na Varanguera é 50? Quem está indo embora de São Roque é 40. Por que tem essa diferença numa mesma avenida que confunde o motorista, né? Tem uma explicação técnica, mas quando eu cheguei era 50, aí ele vai no 50 e está 40. Imaginou que do outro lado fosse... Por que tem essa diferença de velocidade ali que dá mais de 10%, né? Na verdade, cada ponto de implantação de radar é feito em estudo técnico, minucioso. É uma contagem de veículo, tem o percentil 85, tem vários quesitos que você analisa para você poder implantar. e através desse percentil 85, que é o que determina a velocidade. Você determinou 60 km por hora. Se você tiver um agravante ali onde você entende que vai ter que diminuir uma porta de escola, um prédio que obstrua a visão do condutor, tudo isso você vai diminuindo. Entendeu? Então, o estudo técnico daquele ponto indicou 40 km por hora. Os outros cinco pontos entrou como 50 e aquele por 40. pela contagem dos veículos, para você ter uma ideia, quando a gente estava fazendo um estudo técnico, passou uma caminhonete a 127 km por hora. Na Varanguera? Na Varanguera. A gente já estava com o medidor funcionando em teste à noite, 10h30, 10h40 da noite. É muita velocidade, Não, é um excesso. Aí você tem o prédio do portal que pode sair uma criança de trás, tem uma travessia de pedestre, então. E outra coisa que eu quero salientar aqui, o radar da sentido Castelo Branco, ele está próximo do portal. Porque já tive questionamentos, ah, mas colocaram o radar na lombada. Que você está descendo a Varanguera, você tem uma lombada antes de chegar no bar ali. Ali tem um dispositivo, só que ele está funcionando do lado oposto. na subida da Varanguera, aonde ele capta a imagem, próximo da faculdade. Por que próximo da faculdade? Porque tem uma travessia de estudantes ali, tem um movimento ali. E tinha relatos já de atropelamento, de acidentes por ali. E o outro é lá próximo do portal. Então, o pessoal às vezes segura aqui na lombada, porque vê aquele mastro e toca, chega lá na frente e é autuado. E ele não tem naso detector, ele pega uma distância até de 50 metros da sua placa. Então, também não adianta passar o cano do radar e tocar o pé no acelerador. Pega 50 metros? Pega 50 metros. Esse dispositivo novo não tem mais uma referência do chão, para você, não consegue enxergar onde começou, passei o laço detector, acelero. Não, ele pega uma distância mais longe. Então, passa com segurança dentro da velocidade permitida, está bem sinalizado, a gente colocou várias placas, até por um excesso de zelo, não por obrigatoriedade da lei. Pintamos o solo, não por obrigatoriedade, porque a intenção não é a multa, a intenção é a diminuição de velocidade e a redução de acidentes ali. Bom, deixa eu dar um giro aqui, a Eliane Romero, Vanderlei, me ajudou na creche, ela é de São João Novo, a Eliane Romero, eu não sei se a creche é também em São João Novo, acredito que sim, não era obrigação do trânsito, mas se também deu uma força lá. Isso aí, tem que correr para tudo, saída de escola, a gente já viu atropelamento em escola, quer dizer, é uma área ali que vem gente, às vezes o cara vem chutando, né, meu, frente à escola ali, e aquela famosa frase atrás de uma bola sempre tem uma criança também. Sim, sim. Assim, só pegando esse gancho de escola, que até não concluí nem a minha resposta, só o apito amigo, é, que a gente acaba se perdendo. O apito amigo, depois eu vou voltar para... Muito longa a questão. É, eu fiz um comentário, como eu falo o Milton Neves, foi pergunta de jornalista de jornal, que faz aquela... Olha lá, olha lá o ciclista lá. Eu fiz uma colocação e também dei uma minha opinião junto, e saíram três questões, aí vai responder. Mas essa é a seguinte, porta de escola, então, a gente tem uma escala semanal do horário extraordinário justamente para atender porta de escola. Eu não tenho contingente para atender todas as escolas, sei lá, as 15, 20 escolas. Todos nos pontos críticos, mas cada dia a gente vai em uma, entendeu? Objetivo, vai na nossa rede municipal, a gente tem também as creches que saem também três horas, por incrível que pareça, nos bairros, inclusive no Mosteiro, na Glaucia, a gente tem uma dificuldade ali também, então, a gente dá esse apoio nas escolas por questão de segurança, porque é preferível você ficar um pouquinho amarrado no trânsito até chegar na sua casa do que, Deus que me perdoe, uma criança ser atropelada numa faixa de pedestre, então, a gente dá prioridade para isso. Então, você falou do contingente, você tem quantos agentes hoje? Hoje, nós estamos em... tem 10 agentes, só que eu estou com... um aposentou, o Marco aposentou... O Marcão aposentou? O Marco aposentou. Tem concurso aberto? Tem um concurso aberto, já chamou o primeiro até ele já estava empregado, não acabou não efetivando, agora estou chamando o segundo agora, e eu estou com dois que passaram no concurso da guarda e estão fazendo o curso para a guarda. Eles vão retornar agora, vão trabalhar mais um mês com a gente lá, e depois, dando tudo certo essas avaliações deles, eles já vão deslocar para a guarda. Então, nessa questão do... Então, são quantos hoje? 10. 10. É pouco, né, Zé, para uma cidade... Então, mas é que eu estou... Por exemplo, em situações como essas que a gente está dizendo, complicadas, sob o ponto de vista do fluxo e das reclamações e tal, uma parceria com a GCM é possível? Faz um apoio com eles? Na verdade, a GCM tem formação de agentes de trânsito também. Também, então. Desde lá de 2000, quando a gente formou pela primeira turma, eles também formaram, na época lá, acho que mais de 20. Existiu uma ideia de fundir também? Eles trabalham com talão, eles andam com talão de multa, eles fazem autuações também. É, ontem teve uma pergunta do Roquinho para saber se o agente de trânsito, só ele que autua, ou se o guarda também pode autuar. Quem guarda municipal multa. Também autua. Agora, quem não está fazendo multa de solo, de trânsito, é a polícia militar, porque não tem mais aquele convênio. Esse é convênio, não é? mas agora foi firmado o convênio novamente. Vai voltar? Não, sem prolabore. Porque ganhava em torno de R$ 500 por mês. uma coisa assim na época. Foi na época do final do Daniel que tirou. não vai ter valores. Vai ser só o convênio, em parceria com o município, com o estado, onde o município fornece os talões para a PM, eles trabalham e essas multas são processadas no município. E eu não sei se isso vai fazer com que se tenha mais ou menos multa, mas ele não vai ter uma remuneração para esse serviço, mas vai fazer parte do cardápio, né? Ficou ruim para eles, porque quando municipalizou o trânsito, de duzentas e tantas infrações, eles ficaram com um número bem mais baixo, entendeu? Ficou por equipamento obrigatório, farol, e a multa de solo só o município ficou. Por exemplo, se tem um carro parado numa garagem, na sua garagem, você quer sair, não consegue, e tiver um policial militar se falar com ele, amigo, o carro está para fora, infelizmente... No formato que está hoje, não. Vai ser até xingado esse PM, não falar, mas que absurdo você e tal, mas... Vai achar que está prevaricando, né? É, então. Mas agora, o seguinte... Qual o Vanderlei que quer falar? Você é pica-pau. Aliás, eu sou o campeão de receber ligação do Tó, porque a diretoria de obras está ligada, e quantas vezes? Agora já não é mais o Tó, né? O Tó tocava o telefone assim, eu via assim, Tó, né? Aí ele já falava para mim assim, ô Vanderlei, manda aquela placa para mim e aquela... E eu só deixava ele falar, porque ele já estava... Falava, olha, se ligou para o Vanderlei errado. Uh, desculpe, mas umas cinco ou seis vezes ele ligava e já confundia. Não, a minha questão, por exemplo, também sobre a educação do trânsito, as ações que vocês desenvolvem nesse sentido, porque um dos objetivos da arrecadação das multas é devolver educação na forma de educação para que as multas diminuam, que os acidentes diminuam, que as mortes diminuam. Então, eu queria que você dissesse para a gente aí as ações que são feitas nesse sentido aí com crianças ou mesmo em outdoor, em campanhas educativas com a população em geral. Nós temos um projeto que ele chama Educa Trânsito. Ele já, ele começou, acredito que em 2005 e está até agora. O ano passado, ele deu uma parada justamente por uma agente feminina que ela pegou licença na maternidade e acabou tendo que interromper. E iniciamos novamente agora, acho que tem um mês que a gente iniciou, num formato diferente, porque a gente mexia com crianças de quatro anos, cinco anos. Tanto que levava elas no espaço da Bandeirantes, que aquele espaço foi criado justamente para a educação. A gente deixa aberto para a lazer lá, mas é educacional aquele ponto. E agora não, agora a gente está abrangendo o sétimo, oitavo ano que já está nas proximidades da pessoa já tirar a habilitação. Então, mudou o formato dessa palestra agora e está andando isso aí. Em relação à publicidade, a gente sempre trabalha na Semana Nacional do Trânsito. Agora, o mês que vem, a gente vai entrar com o Maio Amarelo. Estamos em caráter licitatório lá para fazer umas propagandas. Vamos ver se vai concretizar. Acho que vamos até utilizar a traseira dos ônibus para fazer, que tem uma empresa que criou um contrato com a publicidade. que acho que é uma coisa interessante, que vai rodar todo o canto da cidade, não só na hora central, como se fosse um outdoor móvel. E estamos cada vez mais trabalhando para essa parte da educação, que é uma coisa que realmente funciona. Vamos fazer um jogo rápido aqui. O Márcio Santiago está falando que a gente está falando da bicicleta ali na Praça da Matriz. Fala assim, tem coisa mais importante para fazer, tirar usuários de droga do Largo dos Mendes e os mendingos das praças do que ver a questão da bicicleta. São áreas diferentes, então tem que a polícia militar, serviço social. Serviço social, isso sim. Wanderlei também tem isso. Não tem atribuição para essa ação. É, porque às vezes acontece por que o policial veio me multar e não vai pegar bandido? Tem isso, não é? Por que está multando e me multando e não vai pegar bandido? Tem isso também, mas cada um é cada um, não é, Zé? Cada um é a sua função ali. É, eu acho que essa questão da relação do agente com a comunidade gera esse tipo de coisa. Quando é uma coisa meio hostil, o cara sempre vai falar isso. em vez de ele fazer tal coisa, ele fica ali só escondidinho para multar. Então tem isso. Tinha que ter uma relação um pouquinho mais amistosa com a população. Do jeito que você está aqui no programa hoje, se todos os agentes fossem... Zé, você acha que os agentes são duros? Não, não é questão de agente... Existem alguns, tem nego que fala assim, não vai falar isso que depois o cara vai te perseguir, mas só se multar como pedestre, porque eu estou sem carro. Uma maneira de acabar com isso, tem uma proximidade boa, não são, são tudo pessoal, é tudo gente boa. Claro, são funcionários públicos, mas é que às vezes tem algo, como você falou, cada um tem uma personalidade. Tem multadores, é valendo? Ah, tem, tem. Agora, o que acabaria com isso, que é um plano que a gente tem, talvez a longo prazo, é a fiscalização eletrônica em todas as partes, semáforo eletrônico, câmeras de monitoramento, aí você fala, não, vai aumentar a multa, não aumenta. Quanto mais dispositivos eletrônicos você tem fiscalizando, tem uma diminuição de autuações. Isso aí é um estudo que comprova, porque se você sabe que você está sendo filmado no ambiente, você não vai colocar o pé na parede, por exemplo. Então, você vai andar com mais cuidado nas coisas. E em relação a multas, não sei como que está o tempo aí. E se alguém se sentir prejudicado, pode entrar em contato? Sim, pode entrar em contato. Tem a Jária também na junta de recursos. Tem a defesa de autuação, que é eu que faço o julgamento lá. E se não passar, se não tiver parâmetros legais ali, daí vai passar para a primeira instância que a Jária faz o julgamento. Vamos dizer o seguinte, de 100 multas, quantas são efetivadas e quantos conseguem ali um recurso? Tem um percentual bom ali? 30%? Mas não tem um número exato para te falar. Zero por cento? Não, mas tem bastante... Quando tem meios legais ali, tem um álibi bom ali... Então, é bom que... Tem que ter esse canal para o sujeito recorrer. A lei determina isso. Estamos tentando modernizar também para ficar em uma coisa mais informatizada, para evitar deslocamento, essas coisas. Agora, em relação à multa, a gente estava falando, se fizer um comparativo aqui, igual, às vezes tem reclamação, é muito exigente, muito em cima, muito rigoroso, mas a gente tem em 2018, as três primeiras colocações aqui, radar, 2.896 multas. Isso é o resultado do ano? Do ano. Não, do período de três meses. Três meses. Trimestre de... Do ano de 2018 a 31 de 3 de 2018. Agora, aqui em 2019, você pega do radar... Mesmo período. Mesmo período, deu 404 multas. Quer dizer, caiu muito. Agora, você pega estacionar de acordo com a regulamentação. estacionamento proibido, não é? Você teve, o ano passado, 610 multas contra 341 desse ano. É, uma queda. No período de três meses, períodos iguais. E o do celular, que a gente pegou em 2018 aqui, 610, ela caiu para 444. Então... É. E nisso, no mesmo período de tempo, não é? É um período, três meses, os três primeiros meses. teve um aumento de fiscalização e uma diminuição de multas. Então, tem a orientação por trás disso também? É que eu estava com um dado aqui que nós conversamos antes do programa também a respeito da... Da arrecadação. Da receita, do que entrou já de multa que eu acompanhei pelo balancete da Prefeitura no mês de janeiro e fevereiro. Então, existe uma previsão orçamentária de arrecadação de multas de trânsito na ordem de 1 milhão e 200 mil reais. Então, cerca de 30% já foi arrecadado entre janeiro e fevereiro. Ou seja, no mês de janeiro, entrou nos cofres públicos 261 mil reais em multas de trânsito. E no mês de fevereiro, 128 mil. Isso faz aí 390 mil reais arredondando aí. Então, mas se você colocar nessa proporção que o Vanderlei falou, no ano passado, você teve um número muito maior de multas. E também esse valor que entra, que já é a parte que vai para o financeiro, ela acaba migrando do ano anterior. Porque até efetivar o pagamento, ela entrar nos cofres públicos, ela acaba não tendo uma referência exata igual ao número aqui. Então, mas esse detalhe, quer dizer, você veja que é um número expressivo, mas, ao mesmo tempo, ele, em comparação com o ano passado, ele é menor. Ele é menor. Entendeu? Então, você vai dar um resultado em reais desta ordem aqui ou até mais ao final do ano em curso, ao final de 2019. Porém, ele sempre faz o comparativo com 2018. Então, 2018, como teve um número muito maior de multas, você entende que alguma coisa está surtindo efeito. Então, eu desconhecia esses números. Sim. Uma queda significativa de 2018 para 2019 está aqui no teu papel. Se eu tivesse com um número inverso aqui, aí seria, falar, não, realmente tem alguma coisa exagera. Uma indústriazinha da multa. Mas não tem. é assim. Não, tudo bem. Você até entende que o número de infrações é grande comparativamente também com o número de veículos que ele disse que estão com a chapa de São Roque, cerca de 55 mil veículos circulando em nosso município, fora os que de outros municípios circunvizinhos aqui. E também vale ressaltar aí que esse valor, assim, é um valor, parece um valor alto, nossa, dava para fazer isso, aquilo. Mas, assim, só de gasto fixo a gente gira em torno de 800 mil para manter, porque o trânsito se mantém. Combustível com tudo o que tem. É autossuficiente ou a prefeitura injeta alguma coisa? Não, autossuficiente. Não é pego nada. Só a folha de pagamento que se falou. Só a folha de pagamento são funcionários públicos, agora o serviço é todo ele em função do que é recado. Mão de manutenção de veículo, fardamento, processamento, envio de correio, é tudo pago pelo fundo do trânsito. Deixa eu fazer um giro rápido aqui. Osagalo Campos Esquilaro, o problema de Mairink é que não tem fiscalização de trânsito. Falou que já viu muito abuso. Está aí o registro aqui de Mairink. O Célio Marques dizendo que ele é taxista e falou que o taxista está do lado da lei. Parabéns aos taxistas aí. O Genival Nunes, pergunta o seguinte, primeiro está parabenizando pela dedicação e tal, os veículos com pisca-alerta ligados podem estacionar em qualquer vaga quando se tem um problema ali de um pneu furado, uma avaria, se o carro quebrou, pelo que eu entendi aqui, o furou um pneu, ele pode parar até numa vaga que hoje é destinada à farmácia, de idoso, porque ele teve um problema mecânico em colocar o pisca-alerta, ele pode? Se for um problema mecânico em caráter de emergência, sim. tem o triângulo e tudo, né? É, só que é isso que eu ia falar, ele identifica com o pisca-alerta, mas pega o triângulo de sinalização e coloca. Se ele tiver que sair, se deslocar para algum lugar, a gente orienta que coloque por dentro do carro, no vidro traseiro, no vidro dianteiro, para você conseguir chegar. A gente vai olhar, é o que eu falo, tenta identificar o que você está fazendo, porque se a gente chegar e ver que tem um triângulo, com certeza ele vai até ajudar o rapaz a procurar um mecânico ou coisa do tipo. Aqui o Célio Marques, falando que os motoristas de aplicativo, na opinião dele, não respeitam, falou que parou numa fila dupla para a entrada de pessoas, com carrinho de bebê, tudo, e falou que acabou prejudicando. E quando o taxista parado e o esperto rodando ilegalmente, ele estava falando que o aplicativo de Uber parou numa fila dupla. Acho que no momento não tinha um fiscal ali. Não tem como, às vezes, estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas quando é feito, é feito de uma maneira geral. O Cristiano Angélica, em frente do Grêmio, todo dia tem fila dupla e nunca havia um agente multar ou orientar ali em frente ao Grêmio. Na portaria. Na José Bonifácio? Vamos levantar os horários certinho que estão acontecendo. Porque chega, às vezes, para pegar alguém ali na academia. Fila dupla é multa. Não tem tolerância. Depende da situação. Saída de escola? Normalmente, depende da situação. É o que eu falo. Aí entra o bom senso do agente. Ele vai estar ali no local. De repente, o cara passou na fila dupla porque uma pessoa está passando mal no veículo. Agora, parar para descer o filho na escola. Para parar para comprar alguma coisa supérflua num boteco. Então, tem muita situação. Tem casos e casos aí. Mas a do Grêmio, a gente vai intensificar a fiscalização ali para melhorar isso. Oi, de Nelson Mazeto. Ali na loja Sende deveria ter um semáforo de pedestre urgente. Não tem nas lojas Sende semáforo? Não, não, não tem. Muita gente acompanhando. Não, não, não. O Donizete, o Rodolfo e o Lucas Júnior. Abraço, Rodolfo, o Serginho, o Michael Jackson. O pessoal está acompanhando aí e buscando tirar algumas dúvidas. A gente está chegando no final do programa. Tem mais uma colocação. Ah, uma pessoa monta um comércio. Bicicar lá, bicicar. Agora o pessoal está correndo. Está passando, mas tem outro do lado lá. Um está empurrando. Já passa o rádio, passa o rádio para os caras lá. Olha lá o outro ali, meu Deus. Mas, por exemplo, eu tenho uma coisa para você. Se for alguém lá pegar um ciclista, vão falar assim, ó, tem tanto cara parando em fila dupla, vocês não vão. Mas está bem enterrado, não é? Sim, sim. O homem... É o que eu estava falando também, o Código de Trânsito fala que você pode... Mas pode apreender uma bicicleta? Não, se houver um acidente, você está pecando por omissão. Está no artigo primeiro do artigo segundo. Aí tem que tomar uma ação, fazer algumas reuniões para ver qual é a melhor saída. Não pode fazer uma passagem para a bicicleta? Um chiqueirinho? Não pode fazer uma trilha ali, passagem para a bicicleta? O código não permite, Zé? Não, aí depende. A interferência é do trânsito, do serviço de trânsito. Pode ver isso daí, sei lá. É, vamos ver. O pessoal gosta de... Mas vamos estudar o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais. Pode fazer para melhorar. Outra coisa, o comerciante que para e você vai estacionar lá na frente dele está marcado assim, parada somente para o cliente em compra. Porque às vezes você é cliente daquele estabelecimento, mas você não está em compra. E o cara coloca esse tipo de placa. Ali no Mercadão a gente tem muito disso, né? parada somente para o cliente. Tem gente que põe corrente até. Põe corrente. Pode, a pessoa enfrente o estabelecimento dele ou pode colocar a corrente e deixar só para o cliente e às vezes colocar um objeto. A gente já viu cara que coloca uma cadeira, né? Você não pode parar porque o cara colocou uma cadeira, uma lata de tinta, entendeu? No caso do Mercadão é área particular ali. É particular ali. O Rede Bom Lugar também lá embaixo na Santa Rita também é área particular. nós não temos como fazer autuações lá. Temos se o condutor parar na guia rebaixada, obstruindo a entrada dele ou em cima do passeio. Mas naquela área ele acaba sendo dele. A mesma coisa de você quebrar o muro da sua residência, criar um recupro para a pessoa entrar com o veículo lá. Acaba tendo uma parte até penal nisso, nem citado mais pelo Código de Trânsito. Agora, isso quando é paralelo a calçada e o comerciante põe uma cadeira para reservar uma área para ele. na via pública. Não é permitido. Daí já entra a fiscalização de imposturas e o comércio pode ser autuado por isso. E para quem tem que ser feita essa denúncia? Você passa no local e... Pode fazer no trânsito que a gente transfere. Normalmente, ou a gente vai até o local, pede para retirar ou leva embora, dependendo do que estiver ali. E a gente comunica se tiver uma insistência... Foi faz lei. Cone. Se tiver uma insistência... Eu já vi na feira, por exemplo, o feirante deixa o espaço lá e no espaço do caminhão coloca cadeira, caixa de maçã. Vocês já viram ali na feira. O feirante não pode também reservar um espaço para ele ali. Também não. Pode dar um bico na caixa de maçã ali que eu... É, tentar evitar. Não vai fazer igual o Aymar, que chutou o radar. Não, não. Lembra? O Aymar lá em Araçá ele vai meter um bico no nosso social. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao Aymar. Nem tanto ao Aymar. Zé, você tem mais uma colocação para fechar aqui? Obrigado. Olha, é um assunto interessante isso. É um assunto que demanda muito tempo, né? Quer dizer, um programa só, você sempre vai chegar e falar... Tem que ser uma semana do trânsito. Bem, Corrida de Aleluia foi um sossego. Foi tranquilo, né? Pois é. A gente atingiu o que a gente esperava. Agora a gente já está focado agora na Romaria. Isso, Romaria. O que vem de novidade para a passagem da Romaria? Na área central nossa é o de praxe de sempre. Ela alterou já faz algum tempo que vai pelo Jardim René para os cavalos não terem que subir a Alfredo Sovete que é muito íngreme. O diferencial vai ser para dentro, do portal para dentro, no sentido de bater. Que aí, esse ano, a intenção é não deixar veículo nenhum mesmo acompanhar os cavalos. Só vai entrar carro de apoio. Mas isso é interferência da PM, né? PM, guarda e trânsito. Não, estou dizendo essa parte mais de reprimir, de foro, cadê. Isso é... Previar exigências lá para não... Mas, assim, até os organizadores todo, no modo geral, concordaram. Porque há anos atrás você via o pessoal marrava até pedaço de galho embaixo do carro para fazer poeira na estrada de terra para... Então, é... Tem isso. Tinha bastante carro que circulava. Fazer filme, né? Que nem filme. Porque a preocupação era atravessar o centro e entregar no portal e vai com Deus. Mas agora não. Agora vai ter uma operação, vai ficar interditado por um período no portal, mesmo depois passando ela. Depois desse período que abrir, a gente vai junto com as viaturas até lá na divisa, em cima, lá entre Itatuba e Ibaté, que daí lá já vai ter o pessoal da Arassariguama esperando por lá. Ah, está fazendo em sincronia com eles, né? Em sincronia com eles, com Arassariguama, Pirapora, e vai seguindo dando apoio para eles. Aí, naquele ponto, a hora que a Romaria é chegar ali no Ibaté que a gente vai vir com o trânsito. Depois vão ser desviados, não vai ter aquele movimento de veículo no meio. O diferencial esse ano vai ser esse. É isso daí. Bom, acho que deu para a gente falar. Tem mais assunto. Vanderlei, a gente agradece a sua presença. Eu gostaria que você voltasse em uma outra oportunidade que a gente teve muita dúvida. Nós vamos ligar para ele, porque ele é acessível, ele está aberto a esse tipo de... Não, é um cara tranquilo. Isso é importante. Às vezes, a gente não tem essa mesma receptividade em outros departamentos e divisões da Prefeitura. Mas, de qualquer forma, você já vindo aqui, já demonstrando esse tipo de disponibilidade e disposição até em analisar o que foi colocado aqui já é um bom resultado. Legal. Vanderlei, obrigado. E aí a gente vai depois levantando outras questões também para a gente colocar aqui no programa. Obrigado. E quem quiser falar com você pode entrar em contato na Prefeitura, o departamento, a divisão de trânsito tem um e-mail, tem um... Como é que funciona? O telefone lá é 011-4784-8528 e o e-mail é transito.sauroque.sp.gov.br. Repete o e-mail. Quem que atende lá normalmente? Transito. 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 011-4784-8528. Tem uma pessoa específica? Tem três pessoas ali. Tem duas secretárias, um agente que trabalha interno lá e também eu estou por lá também. E só um detalhe, eu prometo que vai para fechar. O Júlio Mariano está propondo que a gente tenha um estacionamento rápido, não somente para a farmácia. Então, o estacionamento ali que hoje é em frente à farmácia vai poder parar, deixar o pisca-alerta e vai em uma padaria, por exemplo. e ele está com essa mudança que já o projeto recebeu um parecer contrário, mas foi derrubado o parecer, deve ser votado nos próximos dias. Se isso for aprovado, não sei se já tem um estudo ou você vai esperar o projeto, aí a gente passará a ter vagas rápidas, não somente em frente à farmácia, se dá para aumentar o número de vagas rápidas? O problema da vaga rápida, ela funciona bem quando não tem estacionamento rotativo, porque se você começar a criar muitas vagas rápidas no meio da zona azul, você perde um pouco... porque não paga, inclusive, na vaga rápida, você não vai pagar. Não é nem questão financeira, mas é questão que você... Então, para que ter a zona azul? Então, a farmácia tem uma polêmica nela, porque os municípios ficam facultativos de fornecer a vaga para ela ou não, porque antigamente você medicava, você fazia um curativo, hoje em dia ela tem bastante parte cosmética nisso aí, mas como são cedidas para todas as farmácias, hoje se abrir uma farmácia nova, ela vai ter direito à vaga dela, que é uma cultura já que nossa aqui. Mas eu vou esperar esse projeto, não tenho ele na íntegra ainda em mãos, para a gente analisar tecnicamente o que o Código de Trânsito fala para a gente poder aplicar. Se ele for aprovado, vai para a sanção do prefeito. O prefeito pode vetar, inclusive, ou até sancionar, mas tem que ter... Se ele não tiver os parâmetros técnicos do Código de Trânsito, ele não pode seguir. Mas vamos analisar. E outra coisa, a prefeitura já dá a vaga de idoso para quem tem a partir de 60 anos, seja para acompanhante ou seja para o motorista, caso do Zebalaia, que já tirou ali de 60 anos. Agora, é o seguinte, só que o Júlio Mariano, quando aprovaram essa lei nova da Zona Azul, colocaram 65. E está lá dizendo que o estacionamento é para a partir de 65 de idoso. E o Júlio está propondo 60, porque já é o que sai e já tem uma lei do idoso. Para 60 anos. Para 60, porque, na verdade, não é uma lei municipal, isso é uma lei federal. É federal ou 60 anos? O cartão que a gente confecciona na divisão de trânsito de São Roca, ele vale para todo o território nacional. Todos os municípios são obrigados, independente da sua residência, é obrigado. Se você chegar em São Paulo e falar, eu quero fazer um cartão de idoso, você faz o seu cartão. Aquele que eu tenho que você também mostrou da sua mãe, ele faz menção ao Código de Trânsito, não faz menção à lei municipal. com a lei municipal. A lei municipal está falando que é a partir de 65, mas vocês sempre... Mas essa lei para dar isenção para o estacionamento do idoso, isso aí não está em vigor, não está para aprovação. Então, no Júlio Mariano, ele está propondo essa mudança, porque ele viu que existe uma lei do idoso que diz que o idoso em São Roca é 60 anos. É a política municipal do idoso. E só que, quando fizeram essa lei nova, quando foi com o Daniel, colocaram 65 anos. Ele falou que está tendo esse conflito. Então, ele está aproveitando para arredondar para 60. Eu não sei, eu estou desconhecendo, porque o cartão é o que manda. É 60. É 60 anos. A sinalização de trânsito, vaga de idoso, o idoso vai parar ali. O que eu estou confundindo é que solicitaram uma época a isenção do idoso no estacionamento rotativo. É, e isso não foi. O deficiente, ele tem a isenção. O idoso, no rotativo, ele paga. Na vaga dele, ele não paga. E aí, eu ferro um projeto que era do Piniquinho ou do Estrada, recentemente, foi derrubado porque queria que o idoso pudesse parar em qualquer ponto. Mas essa de 65 para a parte de trânsito não está funcionando. Então, acho que... É o que eu falei aqui Mas a lei está aprovada como 65 e o Júlio viu isso daí, então está aproveitando para corrigir. Mas está valendo 60, né? 60 anos de idade. 60. Obrigado. Obrigado pela participação, Wanderlei. Obrigado, Chará. Obrigado, Zé Balaia, mais uma vez. Tirou as dúvidas, Zé? Não, ainda tem mais. Tem mais? Depois a gente conversa. Vamos conversando por telefone. Eu vou dar o celular dele. Esse vai todo dia... Não, brincadeira. Foi bom. Eu achei que, de uma certa forma, correu tudo bem no aspecto das explicações e uma série de dúvidas que estavam aí latentes. Aí o Wanderlei acabou conversando e explicando muita coisa. Valeu. Valeu. Obrigado, Wanderlei. Um abraço. Obrigado, Jair Ribeiro. Ô, Lucas, se tem uma mensagem... Olha lá, tem uma bicicletinha parada na praça ali. Ô, Lucas, como é que essa história agora, se eu quiser fazer uma compra no São Roque Supermercado, eu posso comprar pelo computador, pelo celular, pelo tablet. Mostra aí como é que está funcionando agora lá no São Roque Supermercados. Fácil fazer suas compras no São Roque Supermercados. E tudo isso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Entre no e-commerce do São Roque, clique em Entrar ou Cadastrar, clique em Cadastrar. Você pode usar seu e-mail ou até mesmo sua conta do Facebook. Agora, é só escolher todos os seus produtos. Tem altifrute, carnes, bebidas, higiene e cuidados pessoais. É muito mais simples do que você imagina. Você pode retirar suas compras na loja ou pedir para entregar aí na sua casa. Fácil, né? É o São Roque Supermercados ajudando você a economizar tempo e dinheiro. Boas compras. Viu aí, meu amigo? Agora sim, no São Roque Supermercados você pede pelo celular, pela internet, pelo tablet, é legal? E você faz aí a sua compra no São Roque Supermercados. Ah, a gente teria hoje a participação aqui também do meu amigo Marcão do Sindicato. Infelizmente, a gente não fez o contato. Marcão do Santos do Sindicato dos Rodoviários. Atenção, eu recebi hoje a informação que na próxima segunda-feira o pessoal do Sindicato dos Rodoviários vai usar a tribuna lá da Câmara de São Roque, é a informação que eu recebi, e vai falar o seguinte, vai comunicar à população que como a empresa Mirage não está atendendo reivindicações, direitos trabalhistas, tem algumas pendências aí, o sindicato vai comunicar à Prefeitura no dia 30 que se as providências não forem tomadas em um prazo de 72 horas, teremos greve no transporte público de São Roque. Uma coisa complicada, não é, Zé? Então, será comunicado que teremos greve em São Roque dos ônibus se não forem atendidas algumas pendências que o sindicato está colocando aí. Então, o sindicato vai se manifestar segunda-feira na Câmara de São Roque e vai comunicar à Prefeitura e está fazendo esse alerta à população já dizendo dessa possibilidade da greve já com alguns dias que isso, se não podemos ter, poderemos, atenção, poderemos ter greve na sexta-feira que vem. Então, está feito o registro aí e a gente vai voltar nesse assunto na segunda-feira. Valeu, pessoal, um grande abraço, até lá. E parou a bicicleta, Zé? Bicicleta parada, pode? É propaganda. É o Neila Torrach, ele sabe, ele sabe que ele aparece no nosso programa aqui? É, ele sabe, pô, ele para na praça tem 50 pessoas. É, ele já sabe, os caras vão ali, então o cara já para ali. Ô Neila Torrach, vamos dar um desconto pela sua idade. O Zé já está tendo 62% de desconto. Um grande abraço, valeu, pessoal. O Zé já está tendo